Uma distribuição transglobal. Apresentação a Luiz Jurete Garcia. Guzula, versão brasileira Cinecastro, Rio de Janeiro e São Paulo. Guzula, o astro do circo. Isso é mercadoria. Vá para o seu lugar e faça o seu trabalho. É uma hora muito importante. Não se esqueça que você mora com a gente. E você tem que ir para o meu papai. Assim ele fica feliz. É o programa, é o programa. Você está dando duro, hein, Guzula. É melhor levar alguma coisa para o papai. Ele ficará feliz. Talvez até me ver alguma comida também. Meninos e meninas, parem e vejam que programa interessante. Vejam. O que é que eu faço? O que é que eu vou fazer? O que é, senhora? Qual é o problema? Olá, mocinha. Olhe bem para ele. Eu não sei o que fazer. Você vê só? Ele está com cachomba. Parece terrível. É de dar pena. Será que alguém tomaria o lugar dele? O que vou fazer? Ah, o que fazer? Ah, o cachorro. Está bem, eu lembraria uma porção disso. Suas minhas caras de ferro preferidas. Ah, muito obrigado, senhor. Obrigado. Os negócios são mais importantes. Hoje você é meu convidado, senhor Guzula. Pode comer tudinho, está bem? O que acha disso? Eu quase mastiguei para você. Muito obrigado, senhor. O senhor é muito bonzinho. Pode comer, é? Primeiro eu quero que você me faça um grande favor. É, o que os outros vão dizer? É disso que eu tenho medo. Seria feio se usássemos ele com o canguru. E ele é um pouco gordo. Um, já fui. Um, já fui. consegui em você que combinamos mexa-se um pouco está bem não fiquei parado É, mais uma vez, senhor Luzula, olhe para o urso. Ele está com o beri-beri. Oxa vida, cruz credo. Para o pavido urso, está bem, Luzula? Já sei. Eu sei que você não gosta desse Luzula. Não, Luzula, não. Tenha paciência, meu caro Luzula, é para já, só um minuto. Luzula, não. Não, não. Eu, 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 eu. Aaaaaah! É, ele ficou que tem o seu destino que está aí. Aaaaaah! 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 Meu caro Buzula, você tem muita fama, por favor, mais uma vez, só mais uma vez, tá bem? E quando poderei comer isto? Ah, assim que nós terminarmos, só mais uma vez, tá bem? Eu quero agora mesmo. Agora? Com a estave, tá? 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 Eu vou aproveitar que ele não está aqui e vou comer tudo isso aqui primeiro. Com a estave, tá? Com a estave. Com a estave. Com a estave. Com a estave, tá? Com a estave, tá? Seu trabalho foi muito bom, Buzula. O que aconteceu, Buzula, espero que não seja nada grave. Eu cuidarei dele, não se preocupe, eu sou um bom médico. Com a estave, bize-te. Com a estave. Com a estave, Guzula, venha cá imediatamente. Desculpe, senhor, desculpe, ele fez alguma coisa errada outra vez, fez? Sabe de uma coisa, vai precisar de muito tempo para explicar ao papai o que aconteceu, Suzulo. Queria saber por que o papai está nervoso por causa do Guzula.